Salvo, salvo O primeiro do dia O parceiro da hora, tranquilo, firmeza da periferia Moleque era chapa quente, não tão inocente da dramaturgia De repente o pau corrente que aconteceu na sua própria vida O passado julgado por muitos, mas poucos ajudam querendo a melhora Surgidão inesperadamente, a ideia fluente de ter o Corolla Se rampou as portas, abriu na vida dele uma grande proposta 40% de lucro, com certeza pra ele é a grande melhora E a fita é essa, neguinho, passando a visão que é pra não ramelar As malas tá aí do verdinho, é 12 que é só pra começar Disposição pra ele não faltava e nesse serviço se acomodou Com 14 foi o seu início e como tinham sua filha deixou Sete anos de trampo na boca, sem ficar de touca, foi o mais esperto Virou gerente na tranquilidade, se certificou de que estava correto Seguir aquela vida cabulosa, tão desesperado, não sei qual que é Dessa vez ele foi ao limite pra cada um que testou a sua fé Dessa vez ele foi ao limite Pra cada um que testou a sua fé Salvo Salvo O primeiro do dia O parceiro da hora, tranquilo, firmeza da periferia Moleque era chapa quente, não tão inocente da tramaturgia De repente o qual ocorrente que aconteceu na sua própria vida O passado julgado por muitos, mas poucos ajudam querendo a melhora Surge tão inesperadamente a ideia fluente de ter o Corolla Seu trampo as portas abriu na vida dele uma grande proposta 40% de lucro, com certeza pra ele a grande melhora E a fita é só neguinho, passando a visão que é pra não ramelar Se fala lá tá aí do verdinho, é 12 que é só pra começar Disposição pra ele não faltava e nesse serviço se acomodou Com 14 foi o seu início e como tinham sua filha deixou Sete anos de trampo na boca, sem ficar de touca, foi o mais esperto Virou gerente na tranquilidade, se certificou de que estava correto Seguir aquela vida cabulosa, tão desesperado, não sei qual que é Dessa vez ele foi ao limite, pra cada um que testou a sua fé Dessa vez ele foi ao limite, pra cada um que testou a sua fé Dessa vez ele foi ao limite, pra cada um que testou a sua fé Dessa vez ele foi ao limite, pra cada um que testou a sua fé Dessa vez ele foi ao limite, pra cada um que testou a sua fé